Olá amigos que curtem o Espalha Brasa, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Muito boa noite, estamos começando mais uma prosa aqui no nosso Espalha Brasa, para a gente bater papo, ouvir música e distrair um pouco, né? Afinal de contas nós estamos aí nessa sessentena e vamos caminhar aí para acabar essa travessia, né gente? E vocês, está tudo bem por aí? A galera está chegando aqui aos pouquinhos, hoje vocês sabem que eu tenho um convidado, meu convidado é o poeta forrozeiro Luiz Wilson, Luiz que é cordelista, cantor, compositor, apresentador do programa Pintando Certo, lá na Rádio Imprensa, aqui em São Paulo, todos os domingos, das 10 da manhã até 1 da tarde, o programa Pintando Certo com o Luiz Wilson, na Rádio Imprensa, é show, é um, sem dúvida, um dos melhores programas de de música brasileira nordestina, é Luiz Wilson, na Rádio Imprensa, tá? Logicamente que tem vários comunicadores aí pelo Brasil que faz coisa boa, tanto quanto o Luiz. Bem, toda vez estou explicando aqui, que eu estou de olho aqui na câmera, mas fico de olho aqui nos recadinhos também, para saber se alguém já está falando com a gente, tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez, e se vocês colocarem um recadinho aqui, algum, alguma pergunta para o Luiz Wilson, fale de que estado vocês estão falando, qual cidade, que isso também ajuda a gente a medir a nossa audiência, como é que está chegando pelo Brasil afora, pelo mundo, né? Quero lembrar vocês que amanhã, quem estará aqui comigo, é o José Orlando, né? O cantor José Orlando, 40 anos de carreira, 500 músicas, disco de ouro, disco de platina, daqui a pouco, Luiz Wilson. Na quinta-feira, é Jurani da Feira, o compositor também, de primeira, o Gonzagão gravou algumas músicas dele, e vamos saber tudo na quinta-feira. Na sexta-feira, é outro campeão de fazer música, é João Paulo Júnior, o João Paulo, 500 músicas, 40 anos de carreira, gravado por Eva, por Alceu, Fagner, Alcimar Monteira, a maioria das músicas do Alcimar, Alcimar, que é irmão do João Paulo, que o João Paulo é irmão dele, são da parceria dos dois, então ele vai estar comigo aqui na sexta-feira, falando, contando muito mais. Na segunda-feira, um cantador lá da Bahia, chamado Carlos Vilela, Carlos Vilela tem uma música nacionalmente conhecida, que é o vaqueiro violeiro, que ficou, marcou a carreira do saudoso cara véia, ele vai estar também contando as suas proposições, e o que ele canta por aí afora, tá bom? Na terça-feira, Leonardo Súliva, o Súliva é irmão do Michael Súliva, o cara que fez mais música nesse país, um dos maiores compositores, e o Leonardo também tem muito amor, o Fafá de Belém gravou coisa dele, enfim, acho que a Eva também gravou, mas ele vai contar aqui, ele mesmo vai contar a história dessas composições, Leonardo Súliva comigo na terça-feira, e na quarta-feira, vocês fiquem atentos aí, que vai ter muito mais coisa bacana aqui. A Matilde diz, Leão, boa noite, prima, ela tá em Itapeiro lá, tá curtindo aqui os palha-brasa, a Elza Cavalcante, boa noite, Gerardo, você não vai convidar o Julinho Torres? Vou convidar o Julinho Torres. aqui, o Julinho já participou dos meus projetos inúmeras vezes, e ele sabe que, eu não esqueço dele, mas tem uma pauta aqui, e eu vou chamar o Julinho, Julinho sim, viu, Elza? Ah, meu amigo! Alá, juneca! Cadê você, rapaz? A gente precisa se falar, né, meu? Quanto tempo, né? Forte abraço, juneca! Vamos, vamos que vamos, juneca, que essa travessia tá acabando, não tá? Tomara, né? Forte abraço, gente! Eu vou chamar, eu vou chamar meu convidado, vocês estão chegando devagarinho aí, né, já são oito horas e quatro minutos, eu queria que vocês recebessem aí com o máximo de respeito, Luiz Wilson, cantor, compositor, poeta, repentista, cordelista, e vocês, né, sabem que o Luiz Wilson tem uma música do Luiz agora, que foi gravada pelo, pelo, regravada, né, pelo Tom Oliveira, que já tinha sido regravada também pelo, pelo Zé Duarte, que é a tampa e a panela, que é dele e da Patel Barbosa. Não sei se conhece, né? É sobre essas composições... E o Luiz vai falar comigo. A Silvana Ferreira, boa noite, Zé Geraldo, abraço, valeu! Patel Barbosa, boa noite, Zé Geraldo, bora espalhar a brasa, vamos! Ela é compositora dessa luz, junto com o Luiz, a Patel. A gente se complementa, porque dois mais dois, só uma paga pra nós dois, nas contas que é dela. Ela gosta de sabão, eu gosto de forró, o motel é um espaço só feito pra eu e ela. Vivemos bem na cidade, em lugar pra cá, com o sertão e tem regato de cavalo e cela. Somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto. Eu sou a tampa e ela é a panela. Somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto. Eu sou a tampa e ela é a panela. Seja bem-vindo, poeta Luiz Wilson! Boa noite, Zé Geraldo, que a cultura não se atrasa. Se você me convidou, eu cheguei quente igual brasa, porque aqui nesse programa o povo chega e arrasa. É ou não é? Só alegria! E eu arraso porque eu tenho convidados como você, viu Luiz? Você arrasa com certeza porque você vem pra cá, divulga Paraíba, Pernambuco e Ceará. Sem as origens que são de Itagua. É ou não é? Show de bola! E quem tá na nossa sintonia aqui, Luiz, é o Benedito Cruz, já chegou por aqui, Rodrigues Lima. Enfim, a gente vai gradativamente falando. Antes de mais nada, Luiz, é um prazer receber aqui no nosso humilde bate-papo, mas o sentido é esse, né? Nessa quarentena que virou sessentena. E o que é que você tem feito? Eu tô sabendo que você não para de produzir, rapaz. Isso é que é bom, né Luiz? Inclusive, eu tô fazendo isso também, viu? Isso aqui é um jeito de a gente estar próximo dos amigos e também produzir. É daí que eu inventei esse bate-papo aqui, viu? Na verdade, Zé, eu quero agradecer o convite a você. Semana passada eu tava te vendo aqui, ouvindo e vendo você com grande acisão. Você tem recebido aí umas referências, tem outros convidados. E eu, entre esse povo, me sinto exonjeado de poder trazer um pouquinho da nossa cultura do repente, do forró de pé de serra, da embolada, da vaquejada, também da literatura de cordel. Enfim, o momento que a gente representa em São Paulo já aproximadamente duas décadas, porque eu tô há 13 na imprensa, mas eu lancei o CD Pintando o Sete no forró no ano de 2003. E exatamente foi quando eu abracei a causa mais completa, estava há muitos anos, mas abracei esse movimento através do CD, que foi o Pintando o Sete no forró. E isso me vai desce, porque a partir daí eu passei a me envolver com esse movimento. Então, você me convidar é um motivo de honra, e poder falar pra esse povo todo nosso é muito interessante. É por isso que eu digo... Eu ainda sou do tempo do retrato no papel, da foto no monólogo, brincadeira de anel, da carta esquerda o apunho, do pichar e do rastunho, e ainda testemunho com leitura de cordel. Pois é, por falar em cordel, em repente, vaquejada, essa é a nossa bandeira. Tô feliz de participar desse movimento, que o Projeto Espalha Brasa tem dado oportunidade a muita gente, e tem engrandecido muito a cultura nordestina. Parabéns a você, Poeta. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas palavras. E é bom ouvir isso de um parceiro como você, porque a gente já fez tantas coisas, né, Luiz? E vamos continuar fazendo, inclusive hoje, o testemunhal é a prova disso, né? Maravilhoso. E eu, como dizia há pouco pra você, estando aqui, alegrando um pouco esse povo, e também trazendo algumas informações da nossa trajetória, nesses 30, 32 anos, aproximadamente, que a gente vem trilhando esse caminho, a gente tem aprendido muito com pessoas. E tem que ter essa renovação. Na área da comunicação, eu te falei isso lá, alguns anos atrás, quando você apresentou, no dia 13 de dezembro, aquele movimento lá no Brás, que a gente foi pro CTN, foi no final de 2000 e... 16. 18 ou 17. Não, foi 2016, né, 2017. Ê, rapaz, aí pegou nas datas, hein? E, a partir daí, eu senti que o Zé Geraldo, sem dúvida, daria uma grande contribuição à nossa cultura, à nossa arte do Forte Serra, dos trios que não têm muita representatividade e têm através de você. A gente se envolve nesse movimento, mas você realmente está aí com esse compromisso e a gente fica contente de poder dar esse testemunhal aqui dentro do seu programa. Show, Luiz. Luiz, como é que a música chegou na tua vida? Como é que... Você é de família de músicos? Como é que é? Na verdade, Zé, eu diria que eu comecei mais inspirado pela literatura de cordel, porque eu tinha dois tios que cantavam os folhetes de cordel, na noite, lá no sítio que a gente ficava, aprendia até com eles, mas, assim, o cordel eu vim trazê-lo na prática para a minha vida já bem depois. Aí, o cordel foi aquela inspiração mais para o dom poético. Agora, a música em si, eu, esses dias, fui entrevistado na revista, através do jornalista Antônio Carlos, na Ritmo Melodia, e a gente falou exatamente disso. Quando o meu pai adquiriu o primeiro rádio, ABC, naquela época, a gente lá na zona rural, então, começando a ouvir a rádio Cardeal de Arco Verde, ouvindo os sucessos da época, que era o forró, mas tinha também os pregas, a música da Jovem Guarda, o meu incentivo começou a partir dali, o sonho, né? Mas o sonho, até ele começar a se realizar, aí veio uma longa jornada, a gente foi para o ginásio, depois veio para São Paulo, morei uma temporada em Paulo Afonso, cantei em shows de caloros, cantei em noites de serenata, começou por aí a realização inicial do sonho. E gravou a primeira vez, que ano? Meu primeiro compacto duplo foi gravado no ano de 86, na verdade, eu cheguei a São Paulo em 79, no ano 79, 25 de abril, a cidade do Brasil que mais acorda e promove. A lembrança me comove do dia que aqui cheguei, lembro que tudo estranhei, pensei, logo vou voltar, jurei não me adaptar, depois vi que me enganei. Era uma terça-feira e eu não cheguei sozinho, acompanhei o Toninho do Glisseiro para a Bandeira. Mesmo sem eira e nem pera, trouxemos dois companheiros, aí passei por Pinheiros com frio, garo e sereno, chegamos ao Rio Pequeno, destino verdadeiro. Esse é um resumo da minha chegada, só para a gente ratificar. Então eu cheguei em 79, escrevi essa homenagem agora recentemente, que eu coloquei na contracapa deste CD, Revivendo nos 30, uma homenagem que eu faço aqui a São Paulo. Aí, a partir dos anos 80, eu entrei na área comercial, trabalhei no grupo Pernambucanas, onde iniciei minha trajetória na área comercial, sou formado técnico em contabilidade, me formei em Paulo Alfonso antes de vir para cá. E ao entrar no comércio, o sonho de cantar, o sonho de querer, eu conheci o JK, que foi um colega atualmente, mora no Japão, desde o ano de 92, e ele era mais corajoso do que eu, mas afoito, eu não diria nem mais talentoso, ele tem muito talentoso no segmento do sertanejo, mas ele era mais corajoso, se atirou mais, e eu, mais recuo, tanto tímido, mas através dele, ele gravou no estúdio Sonarte, um compacto no ano de 2000, perdão, no ano de 83, e aí, em 85 para 86, ele me conduziu para o estúdio Sonarte, no Cabucana, onde eu gravei meu primeiro compacto, com arranjo de Zezinho, que era tecladista de Roberto Leal, me lembro até hoje. Caramba! Quanta história, Luiz! E você falou de cordel? Marcelo, mostra os cordéis aí, você tem dois cordéis aí que são muito conhecidos, que é a história do Roberto Carlos e a história do Caju e Castanha, né? E eu estou sabendo, você não vai revelar ainda, mas você está, na quarentena aí, você está produzindo um cordel aí que vai ser a história de um cara famosão aí, né? Que não é o Zé Geraldo, né? É, mas aparece. Olha, Zé, eu, na verdade, o cordel, eu quero até mandar um abraço para todos os cordelistas que nos ouvem, eu sou integrante da Caravana do Cordel, também da editora Luzerio, que perdemos recentemente o saudoso Gregório Nicolau, que foi um fundador da editora Luzerio, mas o elenco de poetas, Moreira da Copiara, professor Marco Aurélio, Costa Sena, Cacalopes, Varneci Nascimento, você conhece a maioria deles, professor João Gomes de Sá, Pedro Monteiro, entre outros, a gente, eles escrevem o cordel, vamos dizer assim, mais os romances, mesmo o cordel com os causos, com as coisas mais... Eu, Luiz Wilson, pelo fato de eu ter trabalhado no comércio e de eu fazer o cordel na pegada da paródia, do improviso, eu me direcionei para escrever o cordel histórias, assim, reais. E, por isso, eu estou com aproximadamente 20 livros, 20 livros em cordel, escritos, sempre de histórias reais. O primeiro meu foi a história do vendedor balconista. O vendedor balconista quer seja homem ou mulher, precisa estar informado para o que der e vier, houve bronca do gerente, reclamação do cliente, que ele não é um qualquer. E por aí vai. Então, o meu primeiro livro em cordel foi a história do vendedor, já comecei por aí. Depois, eu escrevi a história do metrô de Pinheiros, tempestade e bonança, bem no início da construção da linha amarela do metrô. Depois, a partir daí, eu escrevi outras histórias e escrevi para Mano Velho e Mano Novo os encontros dos baianos e dos pernambucanos em São Paulo. Aliás, dois encontros dos pernambucanos e um encontro dos baianos eu escrevi, entre outras histórias. Agora, mais recentemente, aí sim, eu escrevi a história da Rua 25 de Março, As Proízas de Adeládio, e entre personalidades da cultura, eu contei, biografei a história de Théo Azevedo com muito respeito, porque eu sou fã do Théo, escrevi a história do nosso querido Alcubrinho, vereador, escrevi, assim, não com cordel completo, mas fiz mini biografia de Arnastácia, de Bartogaleno, de Genival Lacerda, apresentei no palco do CMTC com Mano Velho e Mano Novo. Agora, os cordéis que eu tenho aqui em mãos para te mostrar, realmente, que me deram muita satisfação em escrever há 10 anos, quando o rei Roberto Carlos fez 50 anos de carreira, hoje ele já está com 61, que ele gravou o primeiro compacto, o primeiro disco dele foi em 59, então eu escrevi a história do Roberto, que eu digo, 50 anos cantados, meio século de alegria, semeando mais amor, germinando poesia, propagando a paz, a fé, o romantismo e até a marca da parceria. Esse livro, este livro de cordel, Zé, foi autorizado pelo escritório, na época do Roberto, através de Antônio Aguilar, que foi quem trouxe o Roberto para São Paulo no início da sua carreira. Esse cordel chegou às mãos do Dudu Braga, ao escritório do Roberto, e ele foi destaque no Globo Rural, na época. quando o Globo Rural foi fazer uma pesquisa sobre o cordel, esse cordel, para mim, estava sendo impresso. E aí, ele foi destacado no ano 2009. E, dez anos após... É uma brasa, mora! É uma brasa, mora! E, dez anos após, eu escrevo a história de uma personalidade da arte, da cultura e da minha área, porque eu, antes de ser o artista, eu me sinto um vendedor, acho que sem venda, não há vida. O grande artista, ele tem que se vender, porque, como a gente diz sempre, artista que não se vende, não conseguirá sucesso. Vendedor que não inventa, não terá progresso. Jesus Cristo inovou, e quando o amor pregou, renovou o universo. Então, aí eu escrevi, estou escrevendo nessa que não vou revelar ainda, mas tem em mãos aqui, lançado agora no início desse ano, o evento aconteceu no dia oito de março, inclusive. do feijão de corda de Santana, a verdadeira história da dupla Caju e Castanho e Cordel. Esse cordel tem emocionado muita gente, foi lançado durante o carnaval lá em Recife. Eu estou avançando, te informando, mas eu quero que você faça suas colocações, me pergunte, mas foi lançado durante a participação de Caju e Castanho no Galo da Madrugada. Então, eu recebi cumprimentos de Recife para esse cordel, da Globo de lá, do Galo da Madrugada, estou muito realizado com isso. A minha pergunta é se o Castanho, o escritório do Castanho, liberou lançar o cordel, não é? Castanho, nós fomos tomar um café, foi fácil, eu paguei o suco. E aqui, rapaz, nesses meninos, a história dele é, quando eu digo sempre, se Deus me deu o dom de artista, deu-me um dom sensacional, e ao me fazer cordelista, me fez mais que especial, posso escrever, descrever, contar, declamar e ler com diferencial. Utilizando esse dom, vou rebuscando memórias, faço viagens no tempo para lhes contar histórias do sonho à realidade, da dor, da felicidade, das derrotas, as glórias, porque a Juiz Cássia é uma história de superação. Luiz, eu vou falar o nome da galerinha que está na nossa sintonia aqui, senão eles vão ficar bravos com a gente, né? Tio Joca, do Trio Sabiá, o Rodrigo Zima, o Manuel do Acordeon, eu vou falar a sequência aqui, e depois você faz algum registro aí do que você... O Aderivan Costa, está curtindo, ele está em Barueri, valeu, a Nedinha Rocha, está no Rio de Janeiro, Mereciana, Maria de Souza, bom demais, a Rosa Morena, a Sambadeira, a Farber... Maravilha! Colocou aqui Sambadeira, né? O Néco de Orobó, a Mana Maria das Graças, deixa eu ver mais, Eduardo Queiroz, que está em Gurjão, o Eduardo Queiroz é de Gurjão, uma cidade próxima a Taperuá, e está sempre ligado aqui nas coisas, tanto do Espalha Brasa, como do Pitão do Sete, viu? Coisa boa, coisa boa! Tem um cara aqui na live, que gravou a tampa e a panela, Zé Duarte! Zé Duarte! Eita, rapaz! É forrozeiro do bom, da cultura ele faz parte, nascido lá em Pernambuco, já andou por toda parte, e o sucesso que pintou para o amigo Zé Duarte. Eu vou comprar Zé Duarte, depois você me diz os nomes que eu vou rimar para eles. Isso! Eu vou falar o nome da galera aqui, aí você faz uma rima geral, e eu quero reforçar também, Luiz, o nosso bate-papo aqui, você faz uma live aí, aí você já estende um pouco mais, e aí você já tem... Que dia que é a sua live? É amanhã? Quarta-feira? Pois é, amanhã, quarta-feira, Zé, eu tenho um bate-papo com o pessoal do... Eu não sei se eu estou ali, minha câmera, eu estou legal aqui, Zé, minha câmera é isso aqui, porque eu estou olhando ali, acho que é isso mesmo. Como diz o Falcão, está lindo, bonito e joiado. Bora! Ó, poeta, eu estava lhe dizendo, eu faço a live do Luiz, que faz o povo feliz, onde a gente faz a brincadeira, e a gente faz a brincadeira, e a gente faz o Rimas, amanhã, quarta-feira, das 17h às 18h, eu estou no Instagram, e das 18h às 19h, no Facebook. Eu não tenho conciliado as duas ao mesmo tempo, porque a gente notou que a qualidade perde um pouco, eu faço um celular, alta no norte, então a gente está fazendo em duas etapas, das 5h às 6h no Instagram, o povo do Instagram, de vocês eu sou mais fã, eu canto para a prima, para a mãe e para a irmã, eu canto para a irmã, e para você que está presente, eu sou o Luiz Wilson, o cabo é experiente, brincando na poesia, assim eu fico contente, vale a grazer, e também a tolente, eu procuro fazer isso, né, na live. Lá na live, aí já é realmente esse bate-papo direto com o cara que está na sintonia, digamos assim, né, o Irã Moraes está na nossa sintonia também, está sempre ligado aqui no Espalha Brasa, o Nego do Acordeon, um forte abraço, a Mana, né, socorro, Obrigado, socorro, bateria da divulgação aí, é, desenhista, é, achei ver quem está aqui, mas o Zé Duarte falou que é uma das mais belas canções que ele gravou, chama-se A Tampa e a Panela, a Vani Ferro, né, e o Leopoeta, estão acompanhando também, eles que são da Rádio Nova SP, né, é isso? É, Nova FM São Paulo, Nova FM São Paulo, exatamente, eu sempre esqueço a Rádio, que tem um público fiel, divulga Luiz Wilson, também divulga Fatel, divulga até Zé Geraldo, comunicador fiel, um beijo para a Vani, um abraço para o Léo, viu? Show! Fernando Cantiliano, deu sinal de vidas, olha aí! Eita, quanto tempo! Fernando Cantiliano tem uma história engraçada, ele namorava ouvindo a rádio e imprensa, quando ele namorava, né? Namorava, tá pintando o sete, sentando o programa, eu entrava às oito da manhã, Zé, você se lembra bem que o pintando o sete, que aliás, você citou aí das dez às treze horas, de fato, o pintando o sete das dez às três, mas nós estamos na imprensa, a partir das oito horas, de oito às nove, Erivaldo da Silva comandando violas de canto a canto, que é um projeto inserido no nosso programa, e Edvaldo Pereira, que é o apresentador oficial do violas e repentistas, também integrando nossa... Então, nós estamos das oito às treze. E o Cantiliano, ele acordava oito horas ouvindo, para ouvir Luiz Wilson, e dava o primeiro namoro com o Heras Rui. Hoje ele não está conseguindo mais, parece? Que é isso, Fernando? O Herano Carlos também está sempre ligado aqui do Espalha Brasa, valeu. O Fernando Contiliano falou que está tudo bem com ele, está maravilha. E o Benedito Cruz, mais uma vez, bom demais, parabéns. Eita, que coisa linda, a Vani Ferro gostou aqui do seu alô personalizado. E Luiz, vamos voltar a falar aqui, a gente já falou o nome da galera, lembrando, então amanhã vai ter a live do Luiz, ou vai ser para... vai ser outro dia? Não, amanhã a live do Luiz faz o povo feliz. Às 17 horas eu estarei no Instagram, e às 18 horas no Facebook, Zé. Aí é com a troca de tempo, meu povo, todo o meu povo do Brasil, aqui de São Paulo, evidentemente, que acompanha a gente mais, e o grande público da cidade de Arco, veja, nós mantemos o Pintano dos Sete Ramais de Quatro Anos no ar também, lá na Rádio Itapuã, né? Então, meu programa, aliás, amanhã é um bate-papo. Agora, com a tua permissão, eu quero dizer que nós teremos live no dia 29, no dia 29, lá direto na casa de Fatel, eu vou estar com a nossa coordenadora do fórum, Isabel Santos, com a Fatel Barbosa e com o vereador Alfredinho, uma live que vai falar sobre a lei do forró, e eu lá vou estar divertindo eles também com esses improvisos, mais falando com seriedade na lei do forró, intermediando lá a Fatel, vereadora Alfredinho e a Isabel. E no dia 30, aí é a live da Casa de Cultura de Parelheiros, aí eu quero mandar um grande abraço, agradecer esse convite lá maravilhoso do pessoal da Casa de Cultura de Parelheiros, onde eu fiz em dezembro um show lá, ao vivo com a banda, e agora nos dando a oportunidade de fazer nossa live dia 30. Dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, estaremos com Daniela Almeida, que foi minha assessora de prensa, o Viva Nordeste, eu faço a primeira etapa, em seguida a Fatel entra cantando forró, vai ser maravilhoso. Maravilha! Quer dizer, você não, você, quem pensa que Luiz Luiz está parado nessa quarentena, está redondamente enganado, né? O cara está atuante mais que nunca. É. 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 Eu vou cantar para o homem, para a loira e para a morena, estou aqui com você, porque sei que vale a pena, eu não perco entusiasmo, nem mesmo na quarentena. Pois é, a gente, de fato, está procurando forças, eu tenho dito isso no meu programa de rádio, no nosso programa, meu, não, nosso, e pedindo a proteção de Deus acima de tudo para nós, todos nós. O Brasil e o mundo atravessam, acho que o seu período mais crítico, que eu já tenho conhecimento, mas a gente, que temos o dom, tanto você está fazendo esse esforço de levar essa mensagem para entreter o povo, para a gente também ocupar um pouco a mente do povo com alegria, com cultura, com arte, mas a gente está muito consciente da gravidade, a gente tem aconselhado o povo a se manter em casa, a se preservar, a se cuidar, com todas as medidas que têm sido sugeridas pelo Ministério da Saúde. Então, eu, como humilde forrozeiro e poeta, humilde simples poeta, eu tenho também o dom, o dom não, o compromisso de orientar as pessoas e dizer que a gente está cantando, divertindo, brincando, procurando se ocupar dentro de casa, como você está fazendo com sua família, para que a gente não tenha a mente tão abatida, para que a gente fique mais firme, mas se não está fácil, a gente entende que não está, né? É de casa, eu vou, permita-me, é de casa para casa e fica de olho no espalha-bras, né Luiz? É, mandei para vocês. Eu vim cantar para vocês, estou dentro da sua casa, com o meu parceiro que é o Zé, que se é quente e que nem brasa, me permite ir com vocês, junto com o espalha-brasas. Pois é, amigo, é por aí. Para falar em casa, quem vai estar na casa dele? E eu aqui, dia 1º de junho, é Zé Duarte, vai bater esse papo comigo também, e ele está reforçando aqui. Zé, comenta do nosso bate-papo, já estou falando. O Herarmo Carlos falou que o Luiz e o Wilson Papel são grandes nomes da cultura nordestina, viu? O atentado do Zabumba falou que fica em casa e de olho no espalha-brasas. O Cantiliano falou que está namorando ainda, viu? Está firme. Está firme. Grande Fernando. Ô Luiz, falando de música agora, você falou dos cordéis, falou de música, você gravou, Parente Acomodado é do começo da carreira e essa música também tocou bem, né? Olha, o Parente Acomodado eu gravei no meu segundo compacto, no ano de 88, com o arranjo do maestro Jânio Santoni, que nessa época ela foi gravada com um piano. Olha, foi até uma pegada bem diferente. E depois, posteriormente, eu gravei com A Crise de Sada, um abraço para o mestre Acris, para o Vinho. Gravei no meu primeiro CD, aliás, desculpa, no segundo CD, Direitos Iguais. E agora, Zé, eu tenho ela aqui em mãos, na capa da minha coletânea, Parente Acomodado aparece aqui em destaque, está vendo aí? Esse cabra aqui dentro. Eu já vejo com o mestre saudoso César do Acordeon, com o novo arranjo, e o Parente Acomodado faz parte dessa coletânea, que está em destaque. e no ano de 94 eu estive com essa música no programa Raul Gil. Então, faz parte da minha história, o Parente. Posso cantar um pouquinho dela aqui? Canta aqui. Vamos relembrar. Relembrar é viver. Rebola, compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acorda a meio-dia e já senta na mesa. Rebola, compadre, que aqui não tem moleza, tu só quer mordomia, acorda a meio-dia e já senta na mesa. Veja bem, minha gente, hospedei um parente que só quer sossego, foi morar lá em casa prometendo logo arranjar emprego. Passou-se um mês e dois, aumentou o arroz, sobrou minha despesa. Na hora do rosto, é carne sem osso e até sobremesa. É pra você, Parente. Ô Luiz, quantas composições você tem? Olha, eu tenho hoje aproximadamente 110 músicas gravadas em 15 trabalhos, que foram dois compactos, um LP e 12 CDs ao todo. Agora, em obras gravadas, dessas novas, vamos, dessas cento, pouco, pouco, que a gente lançou, mas tem aproximadamente uns 70, 80%, 70% de músicas que são minhas em parcerias com o Duval, Brita, a maioria delas, e tem outros parceiros, tem a Fatel Barbosa, na carreira mais recente, mas eu tenho também participações de José Sandro Andrade, de JK, de Zé da Guia, e outros colegas meus que também integraram nossa parceria. Então, ao todo, músicas minhas, assim, isoladamente, eu não tenho, acho que, mais de 100 músicas minhas. Agora, entre parcerias, a gente tem aí, no, aproximadamente, umas 200, 250, ao todo, entre músicas inéditas e gravadas por mim, e também alguns artistas que nos deram alegria de gravar e regravar coisas nossas também. Caju e Castanha gravou música sua, eu estou sabendo que busão do forró está vindo com o trabalho novo aí, tem música do Luiz Luiz, né? Então, Oliveira acabou de regravar a tampa e a panela que o Zé Eduardo gravou, né? Então, Caju e Castanha regravaram, para minha alegria, a embolada O Homem Velho e O Homem Novo, que, inicialmente, foi gravada por Peneira e Sonhador. Eu escrevi essa embolada antes da minha, do meu início na rádio e imprensa, faz já um, aproximadamente, uns 15 anos, que eu escrevi essa embolada e apresentei, na época, o Castanha, mas a gente estava um tanto distante, ele viajava muito para o Nordeste, e acabou não gravando na época. Peneira e Sonhador gravaram, cantam na rua, inclusive, cantam e cantam, e Caju e Castanha regravaram, para minha alegria. Artistas que já nos gravaram, como Almir Santos, que é parceiro de Ademir Rodrigues, gravou um estilo mais romântico, Zé da Guia nos gravou, Trio Sabiá, Tio Jó, que, inclusive, está conosco aí, regravou Maravilhas do Nordeste, me deu essa alegria. outros artistas que já nos gravaram, e agora, nessa fase mais recente, aí sim, a gente está tendo, graças a Deus, a preferência desses artistas. Meu amigo Zé Duarte, foi um orgulho ter o Zé regravando a tampa e a panela, e uma bela gravação com o grande sanfoneiro Beto Ortiz, e agora, recentemente, o grande Tom Oliveira, grande apresentador, e tem outras pessoas se manifestando em prol de regravar a tampa e a panela. Eu não vou dizer agora ainda, mas ela estará sendo regravada também por outros artistas aí que têm manifestado interesse, para nós é uma alegria. Luiz, os momentos bons passam rápido, né? Sem dúvida. Nosso bate-papo vai chegando por aqui, e eu quero que você reforça aí a sua live amanhã e você fale tudo ainda que eu não deixei você falar. Opa, Zé, eu agradeço imensamente a Deus por essa bênção de estar aqui com você. Você é um irmão, é um moço que eu te conhecia ainda quando trabalhando garotão ali com as irmãs velho e irmãs novo. Você é uma pessoa que tem o respeito da nossa classe artística, especialmente do nosso forró Pé de Serra, pela sua fidelidade, pela sua naturalidade. Sempre, José Geraldo, é aquele mesmo cara em qualquer época. Nós tivemos agora há pouco uma... Você foi um pouco injustiçado no ano passado durante o forró. Não sei se eu posso manifestar isso aqui. Fica à vontade. São João. Forró da Garoa. Forró da Garoa. E você se manteve firme no seu propósito. Tanto eu quanto o Fatel. O Fatel, inclusive, está aqui ao meu lado. somos muito gratos a você por tanta coisa que você tem feito para a nossa música e você vai muito longe ainda. Então, eu quero manifestar essa admiração a você, lhe agradecer e falar que as nossas lives que virão e dizer que hoje eu e a Fatel tivemos uma alegria. Eu quero mandar um beijo aqui para a Isabel Santos, porque ela veio aqui dias atrás, quer dizer, veio aqui à distância, virtualmente, e nos orientou. e a gente mandou aqui um vídeo do abraço, eu e a Fatel, e nós inserimos hoje esse videoclipe da música de abraço. Para a gente se abraçar. Para a gente se abraçar, que faz parte do projeto São João na Rede. E a gente ficou muito realizado por fazer parte também dessa trilha, junto a tantos artistas renomados. Então, estamos aí grátis por isso. e gostaria de deixar os meus contatos aqui, as mídias sociais todas. Mandar um abraço a Leandro, a sua Amorim, que é nosso parceiro, que administra a minha página LW Pintando 7, o canal também LW Pintando 7, só difere porque o Pintando 7 do canal é do número 7 e a página é por extenso. Recomendando essas mídias nossas, o meu Instagram, os contatos do Facebook, me coloco à disposição de todos e todas. E me desculpe se me manifestei assim rapidamente e a gente fica no intuito de ganhar tempo, às vezes fala um pouco rápido, mas o interesse é o melhor. Não, perfeito, eu acho que o recado foi dado, o bate-papo é nesse sentido mesmo, até porque todos os artistas estão fazendo live, umas mais bem produzidas, super produzidas, e eu sei que a sua live é uma forma de estar mais próximo do fã, é uma coisa que eu admiro, o que você tem feito é que você está próximo do fã, o cara vai falar com você e nada daquele, aquela parafenália toda, com todo respeito, cada um faz do seu jeito e cada um tem uma visão sobre o que fazer da sua carreira, né Luiz? Mas, muito obrigado mais uma vez, eu queria só finalizar com mais um pedido, eu comecei tocando a tampa e a panela e queria que você realmente, porque eu acho que a tampa e a panela virou o carro-chefe da sua carreira por inteiro, né Luiz? Sem dúvida, eu vou encerrar com a tampa e a panela aqui no violão, Zé, e queria bem rapidamente falar que o Brasil, nós vivemos um período muito difícil, quem está voltando ao comércio, vai entender, eu tenho esse método que é o vendendo e aprendendo em cordel, que é um movimento que eu apresento na área da comunicação para profissionais de vendas, então me coloco aí à disposição para alegrar, para entreter a equipe e levar metas para a sua mente, porque sem meta ninguém chega a lugar algum, tá certo? Então me despedindo com a tampa e a panela, eu não sou um exímio violonista, eu toco, eu arranho para me acompanhar, mas dá para mostrar aqui, dá para o caos. Eu tenho só um recado aqui, senão eu vou apanhar aqui em casa, tem uma moça aqui chamada Vanuzia e uma menina chamando Luísa, estão mandando abraços e beijos, viu? E estão perguntando, e estão perguntando que dia que vai assinar a carteira. Forte abraço, Luísa. Vanuzia, um beijo para vocês, Vanuzia, Luísa. Um beijo para a Padela, tchau. Dois mais dois, dois mais dois, soma quatro para nós dois, nas contas minha e dela, ela gosta de sanfone, eu gosto de forró, o mundo é um espaço só feito para eu e ela, vivemos bem na cidade, ou em lugar pacato, de sertão e de regato, de cavalo e cela, somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto, eu sou a tampa e ela é a panela, somos unidos pelo mesmo gosto, ela é feliz e eu sempre disposto, eu sou a tampa e ela é a panela, mesmo em desarmonia, temos harmonia, dia e noite, noite e dia, vida é sempre bela, duas vidas envolvidas, nesse reguliço, e mesmo se for feito isso, ninguém se atropela, ela tosse para o meu time, se vejo na TV, também não deixo de ver, seu filme ou novela, ela tá certa, eu não tô errado, e desse jeito tá tudo encaixado, eu sou a tampa e ela é a panela, ela tá certa, eu não tô errado, e desse jeito tá tudo encaixado, eu sou a tampa e ela é a panela, obrigado Brasil, Mundo, Luiz, Luiz, Pintando 7, valeu! Tchau, 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 tchau!